Lá, lá, lá... Espero por você porque a cama é larga Preciso de você quando estou sozinho Quando a noite chega e quando você demora Pra conversar comigo quando perco o sono Você é meu abrigo quando choque muito lá fora Preciso de você quando me atrapalho Me sinto abandonado quando perco o rumo Te faço meu casaco quando sinto frio Preciso de você pra me esquecer Preciso de você como um dedo lindo Precisa de seu paro pra seguir caminho Perdido no deserto quando estou tão longe Preciso de você pra encontrar meu destino Enquanto a vida passa, fica perto de mim Enquanto a vida passa, não se afasta de mim Enquanto a vida passa, fica perto de mim Enquanto a vida passa, não se afasta de mim Eu não preciso de você quando me atrapalho Me sinto abandonado quando perco o rumo Te faço meu casaco quando sinto frio Procuro por você pra me esquecer do mundo Preciso de você como um dedo lindo Precisa de seu quadro pra seguir caminho Perdido no deserto quando estou tão longe Preciso de você como um dedo lindo Preciso de você como um dedo lindo Preciso de você pra encontrar meu destino Preciso de você como um dedo lindo 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 Lá, 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 lá Ah, ah, ah